Olá, sejam todos bem-vindos, você está no canal de variedades Adena Hermaia, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo aqui em nosso canal, ok? Pessoal, mais uma vez essas páginas maldosas que se dizem cristãs, que usam o seu tempo e toda a sua página para defamar e para falar mal e levantar falso testemunho contra cantores e pregadores, mais uma vez, eles estão pegando aí no pé, ou pegaram no pé do Jessé Aguiar, aquele cantor gospel, que é um dos top hoje no mundo gospel, falando de música. O que acontece? Nos últimos dias 5 e 6, aconteceu uma gravação de DVD no Bom Samaritano com todos os principais cantores da Todá, só que o Jessé não participou e por esse motivo eles levantaram um falso falando que o Jessé estava com problema com a Todá, falou que já estava nos casos dele estar saindo da Todá e é tudo mentira, tudo mentira. E o que que eu venho trazer para vocês através dessa matéria aqui agora? Você vai ficar aí com o vídeo do próprio Jessé Aguiar, onde ele marca Todá, marca o patrão lá, que é o Alessandro, né? A respeito do motivo pelo qual ele não foi nessa gravação. Só que mal sabem essas pessoas, dessas páginas maldosas, que no dia 13 de agosto, no próximo final de semana, vai ter uma outra gravação de um outro DVD da Todá, os 10 anos da Todá, é o Festival de Verão 92. Então, no dia 13 de agosto, era a gravação desse novo DVD, e o Jessé Aguiar vai estar presente neste evento fantástico. Então, fique aqui agora com a justificativa real contada pelo próprio cantor Jessé Aguiar, por ele não participar desta gravação que aconteceu lá no Bom Samaritano. Valeu, gente, obrigado. Fica aí com a gravação do Jessé Aguiar. Gente, se liga nos próximos istros, porque eu vou explicar uma coisa que eu acho que é a dúvida de muita gente, muita gente mandando mensagem, muita gente perguntando, tá bom? Então, se liga aí. Tem muita gente perguntando, né, por que eu não vou estar presente na festa de 10 anos da Toda Music, que vai acontecer lá no Bom Samaritano, esse fim de semana. Muita dúvida, muitos comentários, e na realidade, não tem nada de mais acontecendo. É só porque na mesma semana, nos mesmos dias em que vai acontecer a festa lá, vai ter uma festa, o congresso aqui na minha igreja, da mocidade, na qual eu tô participando da organização do evento. Então, eu vou estar muito ocupado, vou estar muito focado. E também tem uma outra questão que, nessa mesma semana, minha mãe vai estar ganhando o bebê dela. Então, ela queria muito que a gente estivesse por aqui pra poder dar apoio, pra poder ajudar. É um momento muito importante, é essencial, né, pra que a gente possa estar perto. Então, assim, são esses motivos, são compromissos mesmos. E eu conversei com o Ale, falei pro Ale, falei, Ale, vai estar muito cheio, vai estar muito, vou ter muito compromisso. E ele prontamente, né, me liberou da festa de 10 anos, que vai acontecer lá, no Bom Samaritano, pra que eu pudesse cumprir. Mas é isso, né, esses são os motivos, não tem nada de mais acontecendo, né. A Todá, a gente sempre teve um relacionamento muito bom, mas são só esses motivos específicos que estão me impedindo de poder estar lá nos 10 anos da Todá. Porém, né, lá dia 13 de agosto, se eu não me engano, a gente vai estar em São Luís do Maranhão, no DVD da Todá mesmo, gravado, né, um show aberto pro público, vai ser muito incrível. Então, assim, eu queria muito contar com vocês lá, vou estar nesse evento, inclusive os meus outros amigos também vão estar. Mas no DVD do Bom Samaritano, infelizmente, eu não vou poder estar, vocês já sabem o motivo. Mas vai ser lindo de qualquer forma, tá bom? Não é porque eu faltei ou porque outra pessoa vai faltar que vai ser ruim, né. Quem deve estar presente mesmo é o Espírito Santo e ele não pode faltar, que é indispensável a presença dele. Mas é só isso mesmo pra quem tava com dúvida, para de especular demais o que não deve.